Vai Oi todo mundo Gente seguinte, mais um Aquele Fun News no ar Mais um dia acabando E algumas coisas aconteceram durante o dia Outras coisas não aconteceram durante o dia Mas eu vim comentar Se você quiser me ajudar a construir esse jornal diário Você me segue no Instagram, me segue no Twitter E manda lá as novidades do dia que você quer ver aqui no jornal Uma outra coisa que eu quero falar com vocês É que algumas pessoas não gostaram muito do nome Aquele Fun News Preferiam um jornal nacional Então comentem aí embaixo também Porque quem sabe a gente não muda, né? Estamos aqui em eterna mudança Mas sem muitas delongas, vamos para as notícias, as novidades Oi, eu sou a Luiz e você tá no canal Aquele Fun Já se inscreve se não é inscrito e ative as notificações Para ficar sabendo quando tem outros vídeos Hoje, gente, a gente esteve aqui logo de manhã cedo Nós tivemos música nova do Zen Maravilhoso Tá todo mundo aí comentando Que, enfim, muito legal a música Uma das melhores, né? Depois do álbum Tivemos também Camila Cabello com o Base, 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 enfim, um remix, né? Da música Beautiful Dele que tá perfeita também Todo mundo amou Afinal de contas, Camila traz aí, né? Uma coisa, uma roupagem nova aí pra música A música já era muito legal Mas Camila faz com que a coisa fique em outro patamar Tivemos o clipe de Young Blunt dos meninos da 5 Seconds of Summer Não gostei muito Eu até fiz vídeo sobre isso Então eu vou deixar depois linkado aqui pra vocês assistirem E hoje nós ficamos sabendo que a Ariana Grande e o Shawn Mendes Estarão fazendo a performance ao vivo Lá no VMA E eu espero, sério, eu espero Que o VMA anuncie outras bandas das pessoas, tá? Tem o Little Mix aí O VMA, pelo amor de Deus Vamos botar o Little Mix, bicho Vamos botar uma Telo Swift Sabe? Vamos fazer esse negócio dar certo Porque o VMA, né? A cada ano Meio que piora aí a situação do VMA Então eu espero que esse ano seja diferente Dia 20 acontece o VMA Antes que vocês me perguntem Dia 10 Dia 12 agora, né? Vai ter o Team Choice Awards também Que vai ser bem legal Então estou aqui ansiosíssima pra essas premiações E pra ver as apresentações Gente, ontem eu falei sobre O álbum da Normani Da Daina Ali E tudo mais Só que Hoje saiu aí Ibaixes Ibaixes fresquinhas Da Daina gravando o clipe Com quem, gente? Faz-me Uma pausa dramática Rume os tramb... Rume... Rume não Rufem os trambores Os trambores Com quem que a Daina tá fazendo parceria, bicho? Tai Bush Tai Dossin Desculpa Aos fãs do Tai Me perdoem aí a... É... A falta de amor mesmo que tenho por ele, tá? Me perdoem Eu realmente levo muito pro pessoal Sorry Não é aqui o canal que vocês deveriam estar assistindo Mas enfim Ahn... Daina, gente, paz-me É sério Eu tô... Fiquei chocado com isso Juro, juradinho que eu fiquei chocado com isso Porque assim... Sei lá, véi Porque Lauren, né? A gente sabe que, enfim Pode ser que tá... Tá com ele ou não É contrato ou não Mas a gente sabe que mais ou menos dias Né? Rolou o fitting, né? Vai rolar um stories A gente já abre o stories da Lauren com medo, né? Porque a gente não sabe o que a gente vai ver É... Eu realmente abro apreensivo Já pego um negócio de um texto Uma água benta Vou, olha, na igreja eu peço o padre Por favor, me dê uma água benta Pra quê, meu filho? Porque às vezes eu vou abrir um stories E às vezes eu vejo o Beuzebú O Beuzebú O Beuzebú Que é o Thais, gente Mas, enfim Mas, enfim, comentem aí o que vocês acham aí Desse fit, né? Eu tava super ansioso aí pra ver alguma coisa da Daina, né? Das meninas Eu confesso que deu uma broxada Deu uma broxada Eu realmente estou aí, né? Mas, vamos ver, vamos ver E ontem nós tivemos um momento It Malia, né? Que foi um momento aí bem fofinho Com uma foto do Sean, né? Até que tá no meu computador Não sei se dá pra ver, mas enfim Hoje o momento It Malia vai ficar com uma fotinha linda Da Taylor Tá, ó Meu Deus do céu Meu Deus é mais Da Taylor Swift No Meet que tem da Reportation 2 Tem o meu bolinho, né, gente? Essa camisa aí, né? Do Matt com a gatinha dela Esqueci o nome da gatinha Mas, enfim É muito fofa E, em contrapartida No momento It Malia Nós temos o momento Ave Maria Que é aquele momento de sujo Na verdade? Que, provavelmente, gente Só vai ter uma pessoa nesse momento Não vou colocar foto desse embuste Mas todo mundo sabe quem é o embuste Uma coisa que poderia também ir lá no momento It Malia É o Lui Jurado do X-Factor, né? Todo mundo tá vendo o Lui sendo jurado Mas, na bancada, gente Vê se vocês entendem o que eu estou falando Na bancada As pessoas sentam Pessoas, né? São adultas e tal Elas sentam e dá pra ficar na bancada direitinho Mas o Lui é uma criança, bicho O Lui é um bebê Não é verdade? O moço tem que ir lá E botar uma almofada embaixo Pra ele ficar no mesmo nível Dos adultos Quer dizer, o Harry O Harry já é grandão O Harry pega no colo O Harry bota aí pra ficar na bancada Falando em Harry, gente Teve aí um negócio do Fim Do relacionamento dele com a Camille Que pasmem Eu não comentei Porque às vezes você fala assim Ai, como é que acaba uma coisa que nunca existiu? Não é verdade? Mas estavam dizendo que tava aí há um ano namorando a Camille E terminaram Eu só posso dizer o quê? Só lamento Sinto muito Não cipava Não é real Só minha opinião que importa E por falar que só minha opinião importa, gente Amanhã, né? A Lori vai continuar abrindo shows aí da tour da Kelsey Amanhã no Havaí Vai ter o primeiro Meet da Lori Ela até foi questionada aí sobre Expectation Quando vai lançar a música e tal E ela disse que ainda tá trabalhando aí Mas tá finalizando pra lançar Então provavelmente Expectation vai ser mesmo um símbolo da Lori Eu tô aqui sedento pelo clipe Mas, gente, imagina Você vai pra um show Não, primeiro, primeiro Primeiro Você já imagina se tá no Havaí Né? Pasmem Eu não vou estar aqui no BR Se tá no Havaí Aí você vai assistir um show da Lori Porque é da Kelsey Mas você vai pela Lori Né? A gente ama a Kelsey A gente gosta dela Mas, né? Enfim Temos os níveis aí de ser fã E, enfim Alguns são mais fãs da Lori E vão pela Lori E aí o que acontece? Você tá no Havaí Você vai pro show da Lori Você ainda vai pro Meet Né? E você ainda escuta ao vivo aí as músicas dela Com a voz dela maravilhosa Né? E ela, enfim Distribuindo de dada pra todo mundo Maravilhosa E na nossa lambida do dia de hoje Eu vou colocar o nosso arte aí De Ripper Dale Né? Postou essas fotos no Instagram dele e tal Vale a pena a lambida Vale a pena a gente conferir Outra pessoa também Que postou uma foto maravilhosa Foi o Nick Jones Todo molhado E todos ficamos molhados também Com essa foto do Nick Jones Então merece ser lambido São pessoas que merecem ser lambido, gente Não tem Ah Luiz, eu não vou lamber Aí o problema é seu, querida Fica aí a seu critério Mas assim São pessoas que valem a pena Eu posso provar Olha essas fotos E aí, bebê Vai chupar ou vai lamber Vai morder ou vai bater Não fala, eu quero saber E aí, bebê Vai chupar ou vai lamber Vai morder ou vai bater É você quem vai jover Por enquanto não vamos ter ainda o Ibunda Vamos fazer Ibunda, gente Mas é porque eu ainda estou debilitado Então tenha um calma comigo, ok? Bom, então é isso Agora eu quero que vocês comentem aí O que é que vocês acharam de tudo isso O que é que vocês acharam aí Da Daina Né, fazendo fit aí com o Thay O que é que vocês acharam aí do Harry Namorou mesmo o Camila e não namorou O que é que vocês acharam das músicas novas aí, né Camila, Zen Aproveita, já vai assistir aqui, ó Zen, Camila A Secret of Summer Fiz um vídeo hoje falando Tem vídeo de Mamma Mia também Que eu fiz, né No filme de Mamma Mia 2 Então já vai assistir também Na verdade Vocês reclamam Ah, não tem vídeo Aí depois tem muitos vídeos E você não assiste Fica complicado defender vocês A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri